Em instrução, já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia-se por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-o para o alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como pôs o amigo em plena sombra a descedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça o peregrino em formes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo que se inspiram uns nos outros. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso ímã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto, às imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos Espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates, reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade, e ainda hoje, consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Emmanuel, Psicografia, de Chico Xavier.